e fala galera do canal tá no bolso vou fazer esse vídeo aqui pequeno e rápido agora mas é muito importante em conversei com o discípulo aí daquele trade Thomas Castro ele me passou informação eu não sei se eu entendi direito é esse Thomas Castro mesmo que ele comprou um curso tava brincadeira mas o cara não é discípulo é só comprou o curso e se eu entendi esse trade vendo que ele falou mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é a operação que ele que ele indica eu vou passar aqui de graça a única coisa que eu vou pedir é assim no canal subscribe vai lá que talvez não tem muita coisa ruim eu posso passar aqui mas tem muita coisa boa e isso é de graça você não vai precisar comprar o curso vamos lá então vou fazer o vídeo bem curtinho mas presta atenção o método gráfico dele não tem não tem média não tem nada não referência nada referência dele é o gráfico de 15 minutos igual vocês estão vendo aqui ó foca nele aqui é o gráfico de 15 minutos conexão que tá ruim o gráfico de 15 minutos que que acontece essa é a operação dele aí vai vocês falar que dá certo errado aí é com vocês eu olhei que deu mais certo do que errado agora se esse aqui não for dele essa operação que não for dele eu meu Deus tá dando errado aqui não for dele é é minha aí vai chamar tal no tá no bolso estratégia então no bolso vou chamar essa estratégia aqui no bolso olha como é que ela é simples e não olha a média não vou desmanchar as médias aqui não porque eu opero no celular para colocar isso aí demorado no telefone vamos assim mas aqui é simples a a estratégia ó aqui deu certo nesse dia é que foi dia 11 vou mostrar aqui ó deu certo a estratégia dele esse dia deu certo aqui deu certo aqui se a estratégia não for dele é minha única coisa que eu vou melhorar nela aqui presta atenção que eu vou falar falar aqui é se abrir em gap se abrir gap de alta pensa só na venda se abrir gap de baixa pensa só na compra pode ser que caia mas a tendência é fechar o gap não se esqueça disso vou começar aqui por esse dia aqui eu acho que foi dia dia 5 sei lá olha aqui ó abriu em gap de baixa qualquer estratégia aqui rompendo para cima ou para baixo você se romper para baixo primeiro quente de 15 minutos você vai comprar no segundo se o segundo romper para cima aconteceu aqui ó assim você compra e vai até onde você quiser no seu bolso vai aguentar até onde você aguentar vamos dizer assim e se romper para baixo você vende entende aqui deu certo vamos ver os dias que deu certo aqui ó o primeiro quente de 15 minutos de novo você ignora rompeu segundo no segundo rompeu para cima centro comprado você pode colocar uma venda aqui no primeiro que anda já para cima e um aqui embaixo o que romper você vai olha que deu certo olha só é o ouro que eu tô dando para vocês galera aqui abriu em gap de alta e foi embora tá vendo não deu nada não deu nada ele foi daqui a aqui deu stop tá vendo ele veio romper o aqui dentro o quento o quento que rompeu foi esse aqui ó então ele rompeu aqui embaixo mas depois estão aqui ter esse dia foi stop vamos assim deixa eu ver nesse dia que era um outro dia e é e cadê que dia 30 olha que dia 30 abriu aqui rompeu e grandão e foi embora então deu certo olha esse dia aqui ó abriu um gap de baixa rompeu segundo gap e foi embora e assim por diante vai procurando ou no dólar ou no mini índice aqui eu tô no mini índice olha aqui esse aqui ó abriu um gap de baixa no segundo não rompeu mas o terceiro quendo de 15 minutos rompeu e foi embora e deu uma coisinha tá entendendo e foi então galera de novo olha aqui que abre um gap grande olha que eu falo disso quando tem tendência a fechar tá mas olha aí ó quando um pio aqui foi embora e entendeu qualquer stop se rompeu para cá o stop é no outro que é de cima só era no próximo que entra desculpa no próximo que é nesse de cima então esse aqui não teria pegado só um pouco mas vamos lá mais ali ó aqui 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 foi romper lá aqui na verdade foi romper esse aqui ó então galera para esse vídeo não ficar longo é isso aí vou falar de novo gráfico de 15 minutos o primeiro quendo você ignora o segundo se romper para baixo romper para cima você entra para cima comprada né e se para baixo você entra vendido faz o teste amanhã mas subscribe dá um like assim no canal porque eu tô com outra estratégia que boa mas não dá nenhum like não dá nada eu não vou passar eu tô te mostrando aqui que as anteriores eu deu isso na recomeção não é recomendação de compra nem de venda mas faz um teste coloca um contrato só entendeu coloca um contrato só e ver se vai dar certo em geral aqui tá dando certo olha aqui por exemplo abriu rompeu para cima o segundo que não é e foi um pouco sei lá 100 pontos aqui você tinha pegado então vai de cada um da consciência cada um olha aqui ó abriu rompeu foi embora então seguinte é faz o teste aí beleza e subscreve dá um like valeu galera